Hum! Não faço ideia. Onde é que nós estamos, oh, Massachu? Cuidado com a onda aí de atrás. Pois bem. Eu estou a passar ao pé de Air Ford. Não sei onde é que vocês estão. Espera aí. Tenho que parar. Tenho que parar para pegar isso. Vamos girar agora à esquerda, oh, Speedcap é para encher... É isso. E parar para essa estrada, não é? Quando parar? Bora, bora, bora. Não paro, não paro, não paro. Aqui, para aqui, à direita? À esquerda, à direita, à direita. Sim, sim. Deixe-me ver a mapa. Nós vamos entrar na... Nós vamos cair em seu fonte de vela, por isso. Nuremberg, oh, cara. Então, olha. Então, parece assim, Speed. Força, força, força. É muito mais à frente, hein? É muito mais. 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 Eu ia com vocês para... Marquinha. Não. Vocês estão a ver o Strata que faço na Air Ford? Deixe-me ver. Deixa eu ver. Não. Pronto. Vou colher e só vou ligar para ver outro. Não. Não... Não. Não, não... Não... Não, não. 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 Não, não. Não, não. Estás a ver a bomba? Sim. No último corte da bomba, antes da bomba, nós estamos aí. Ok, então vocês estão na Nacional. Nós vamos lá olhar à direita para cima e estamos a recrutar o cartelado. Não, não vai. Está certo, está certo. 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 Está certo. Está certo. Fred, onde você está? Na União. Na União. Oh, você gosta de Speedfires? Sim. É. 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 Você gosta de Speedfires? Speedfires é melhor jogador de Segunda Guerra. Minha opinião. Não? Oh, definitivamente. É delicioso, eu sei.